É virador, é virador, liberdade, 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 liberdade pro kit Esse é o bonde do G É virador, é o bonde do kit Comando o kit que inventou, tu sabe que essa é foda Vem, 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 vem dançando Vem, vem, vem dançando Vem, vem, vem dançando Vem no passinho do ebola Vem, vem dançando no passinho do ebola Vem, vem dançando no passinho do ebola Que de vengar, que lançou, ele dança toda hora Bosta o meio, ó, tá pro alto e vai girando toda hora Vem, vem dançando no passinho do ebola Vem, vem dançando, que solta toda hora Comando o kit que inventou, tu sabe que essa é foda Vem, vem dançando Vem, vem dançando Vem, vem dançando Bosta as duas mãos pra frente e vai girando toda hora Vem, vem, vem dançando no passinho do ebola Vem, vem, vem dançando no passinho do ebola Vem, gatinha linda, foi esse corpinho de mola Vem, gatinha linda, foi esse corpinho de mola Vem, 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 vem dançando Vem, vem, vem dançando Vem, vem dançando o passinho do ebola Vem, vem, vem dançando o passinho do ebola Vem, vem dançando o passinho do ebola Vem, vem, vem dançando o passinho do ebola Esse é o DJ Juli, tá tocando pra você Esse é o DJ Juli, tá tocando pra você Esse é o bonde do G Esse é o bonde do G É virador, é o bonde do kit O bonde do kit Mano, o kit que inventou Tu sabe que esse é foda Vem, 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 vem Vem, 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 vem dançando Vem, vem, vem dançando Vem, vem, vem dançando Vem no passinho do ebola Vem, vem dançando no passinho do ebola Vem, vem dançando no passinho do ebola Vem, vem, vem dançando no passinho do ebola Vem, vem, vem dançando no passinho do ebola Que de bengar, que lançou Ele dança toda hora Bota o meio, ó pra pro alto e vai girando toda hora Vem, vem dançando, o passinho do rebola Vem, vem dançando, se solta toda hora Tomando o kit que inventou, tu sabe que esse é foda Vem, vem dançando, revirador, revirador Vem, vem, vem dançando, revirador, revirador Bota as duas mãos pra frente e vai girando toda hora Vem, vem, vem dançando, no passinho do rebola Vem, vem, vem dançando, no passinho do rebola Vem, gatinha linda, com esse corpinho de mola Vem, gatinha linda, com esse corpinho de mola Vem, 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 vem dançando, vem, vem, vem dançando, o passinho do rebola Vem, vem dançando, o passinho do rebola Vem, vem, vem dançando, o passinho do rebola Vem, vem, vem dançando o passinho do rebola Esse é o DJ Júlio, tá tocando pra você Esse é o DJ Júlio, tá tocando pra você